Vocês conseguem, chegando aqui pro cantinho, por gentileza, que é melhor que a gente tá acomodando as pessoas pelas casas, por favor, privado. Cara, ah não, essa luz não dá não. Eu me vermelho na casa de toda hora. Entendeu o que eu falei? Eu tava se posicionando e o elétron foi aqui e você entrou aqui. Vocês conseguem chegar daqui pro cantinho, Valer? Pode ser que me ajudo mais. Pode ser que você faça a voz. Não sei de onde eu te��, OK? É assim também, pra MAIL! Quem foi, vai 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 Quem foi, vai 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 Meu sobrinho se tem recebido pra mim há três anos. É mesmo? Três anos de gato quando ele vem. É o tempo inteiro. Três anos de gato quando ele vem.